Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin, cara, com esse microfone novo lindo demais. Acho que eu vou fazendo uns ajustezinhos no áudio aí ao longo dos vídeos, mas tenho certeza, até esbarrei nele, tenho certeza que o áudio aí tá muito legal. Enfim, nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando aí pra vocês a nova skin do Salve o Mundo, a Nia, que é essa skinzinha maravilhosa aqui. Ela é daqueles pacotes, né, do Salve o Mundo que a gente recebe aí, geralmente dá um por temporada. Às vezes quando a temporada é um pouquinho mais longa ele acaba saindo no final da temporada, mas geralmente aí é um por temporada. Bom, bora lá, cara. Além do conteúdo padrão que a gente recebe nesses pacotes, né, que é o Salve o Mundo, vale ressaltar aquele aviso bem importante que eu falo em todos os vídeos dessas skins, esses pacotes. Não tem mais como farmar V-Bucks no Salve o Mundo comprando esse novo pacote. Por exemplo, eu sou o fundador do Salve o Mundo, eu comprei ele lá no começo, quando dava pra farmar V-Bucks. Se eu comprar esse pacote novo, não vai mudar nada no meu Salve o Mundo, cara. Consigo farmar V-Bucks do mesmo jeito, não vai mudar absolutamente nada, vai continuar como tava. Não sou o fundador, tô comprando o Salve o Mundo agora nesse pacote. Você não consegue farmar nada de V-Bucks, independente, cara, alerta, missão diária, login diário, defesa de escudo. Não, você não vai farmar V-Bucks algum. Eu acho bem importante ressaltar, porque todo vídeo desses pacotes que eu gravo tem alguém perguntando Ah, mano, dá pra farmar V-Bucks? Ah, mano, se eu tenho o Salve o Mundo fundador e eu comprar, eu não vou conseguir mais farmar V-Bucks? Não, mano, normal, consegue farmar comprando aí, se você já era fundador comprando esse agora, consegue farmar tranquilo. Se você não era fundador e comprar agora, não consegue farmar nada. A única coisa que você vai pegar no Salve o Mundo são os 1.500 V-Bucks que vêm inclusos no pacote. Pegou os 1.500 V-Bucks, acabou, não farma mais nada, você só vai poder jogar o jogo normalmente aí, como o Salve o Mundo que a gente recebe no clube. Bom, deixando isso avisado, conteúdo padrão do pacote que a gente recebe em todos eles. Salve o Mundo, 1.500 V-Bucks. Saindo nesse pacote aqui, a gente tem a skinzinha da Nia aqui, cara. Ela tá muito linda, cara. Olha o rostinho dessa skin, mano. Deixa eu dar um zoom melhor aqui. Olha o rostinho dessa skin, cara. Ela tá muito bonita, de verdade. Ela tá muito legal. Gostei de todos os detalhes dela. Se você parar pra ver, ela é bem detalhada. Na minha opinião, falta alguma coisa, cara. Não sei o que. Acho que talvez a cor da roupa dela, que tem uma cor ali bem... bem morta, né? Pode-se dizer. Mas, enfim, ela é linda demais. A mochilinha dela é a mochila crítica, também aí, bem simplesinha. E a picareta é o cetro do X. Os acessórios dela não me agradaram muito, não. Mas, enfim, tá aí. Coloquei aqui um gliderzinho só pra ilustrar mesmo, pra gente dar uma olhada. E coloquei aí o envelopamento bicho-papão, preto desgastado. Coloquei o controle imaginário e o selo sombra. Então, esses aqui são os itens que eu separei pra ela. E, antes da gente ir lá pro jogo dar uma olhada nos itens, mano. Vale lembrar, se você comprar aí o seu pacote do Salve o Mundo com a skin Nia, ou qualquer outro item na loja, tem bastante coisa legal. Amanhã vem a skin da sonhadora. Enfim, tem muita coisa. E não apoia ninguém. Considera usar o meu código, cara. O código Marcondes, como eu sempre digo, cara. Usando esse código, você dá aquele apoio imenso pro canal. Você me ajuda muito, me motiva, me ajuda a continuar gravando, me deixa feliz demais. E não gasta nada a mais por isso. E caso você queira, cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, mano, é isso aqui. Sem enrolar mais, vamos lá pro jogo dar uma olhada nos itens. Prontinho, mano. Cheguei aqui. Essa é a nova skin aí da Nia in-game. Cara, eu achei muito linda. De verdade, como eu falei pra vocês lá no lobby já, ela tá muito bonita. Eu não sei dizer, na minha opinião, se é melhor que o Tony. Eu acho que talvez sim. Vou esperar até o final do vídeo pra ter uma conclusão geral. Mas, até então, eu tô gostando mais do que o Tony. Enfim, vamos falar aí dos pontos dela. Primeiramente, sobre ser discreta ou não. Cara, como eu falei pra vocês lá no lobby, a roupa inteira dela tem uma cor bem morta, cara. A roupa dela não é bem um preto, assim, um preto... Um preto escuro, sabe? Depois eu vou mostrar pra vocês a mochilinha da Balenciaga nela. Vocês vão ver que é um tom de preto bem diferente. Mas, ela tem um tom de cor ali morto na roupa dela. Na minha opinião, ela poderia ter um estilo ali com uma roupa de outra cor. Sei lá, qualquer cor. Mas, enfim. Esse tom de cor morto torna ela extremamente discreta. Eu acho que essa daqui é uma das primeiras skins do Salve o Mundo. Que o pessoal mais tryhard, o pessoal que joga mais sério, vai curtir. Porque ela é simples, ela é discreta. Talvez o cabelinho dela incomode algumas pessoas. Mas, no geral, aí, no ponto de ser discreta ou não, ela é extremamente discreta. Acho que talvez só chame um pouquinho de atenção na neve. A movimentação. Cara, o cabelinho dela eu creio que a movimentação total seja essa. Acho que a mochila ali não influencia em nada. Mas, de qualquer forma, depois a gente dá uma olhada. No geral, 100% da movimentação dela ali tá no cabelo, cara. A roupa dela é toda colada no corpo, acessórios e tudo. Nada se move, é tudo bem coladinho no corpo. Então, a movimentação dela se resume no cabelo. E, cara, ok. Bem de boa, eu gosto de movimentações de cabelo. Mochilinha. Cara, é uma mochilinha normal. Tem ali um formato de mochila. Ela é normal. Tem uma arma do lado. Sei lá, cara. Os acessórios dela eu não curti. Tanto a mochila quanto a picareta eu achei bem feios. Mas, ok. É uma mochilinha um pouquinho poluída. Se você olhar de lado, ela é gordinha. Então, ela vai tampar um pouco a sua visão quando você estiver mirando. Mas, ok. É uma mochilinha compacta. Em skins masculinas, ela fica um pouco maior. Mas, no geral, ali, ok. Não tem muito o que falar. Não gostei dela. A picareta. Não sei bem o que seja. Ela diz ali que é um cetro, né? É uma picareta, cara. Ela funciona da mesma forma ali que a picareta do Thor. Como você pode ver aqui, o saque é o mesmo. A animação é a mesma. Ok, normal. O som dela, tranquilo. Tem um som de metal. O rastro dela é preto, quase padrão. Impacto não tem. Vamos dar uma olhadinha ali nos sons dela com mais detalhes. Cara, também é uma picareta normal. Achei o som dela bem gostoso, mas o formato não. Achei uma picareta bem feia aí no formato. Mas, enfim. Vai de gosto. É uma picareta boa pra se usar com a skin. É o que foi proposto ali a ela. Envelopamentos. Em primeiro lugar, coloquei aí o bicho papão. Acho que seja ali uma opção padrão que todos esperam ver com ela ou usar com ela. Porque é simples, igual a skin e combina muito bem com a roupa dela. Na escopeta, coloquei o preto desgastado da silenciosa. Na minha opinião, é melhor que o bicho papão. Ele tem ali alguns detalhes mínimos em branco que combina com esse prata ali que a skin tem. Serve também se você for usar o assassino do John Wick. Mas esse aqui, na minha opinião, é o melhor. Porque o preto também não é aquele preto forte que eu falei da mochilinha da Balenciaga. É um preto mais claro. É meio morto também. Exatamente igual a cor da roupa dela. Então, pra mim, esse aqui ficou perfeito. Na sub, coloquei esse sombra aqui. Que, na minha opinião, também fica muito lindo, cara. Dá pra usar bem de boa. Se você quiser algo ali um pouquinho mais. Não algo assim tão simples. E na sniper, coloquei aí o sombra do Renegado Sombra. Também ficou ok. Pra mim, o melhor é o preto desgastado. É o que eu vou usar com ela. Vamos dar uma olhadinha aqui agora nas visibilidades. Cara, ela é bem magrinha. Corpo limpo, padrão. Na parte do ombro, ela nem tem roupa, né? Que a blusinha dela ali, ela não pega o ombro. Ela fica com os ombros de fora. Acho que é um topzinho, né? Que ela tá usando ali. Então, na parte do ombro, o pescoço não tem roupa. É extremamente limpo. É só o ombro dela mesmo. Na parte do cabelo, ela tem aí algumas tranças, né, cara? Que eu acho que fica bem de boa. Elas são certinhas na cabeça. Não é tão espalhafatoso. Dá pra você usar tranquilamente. A mochilinha, como eu falei, olhando de lado, ela é meio gordinha. Então, ela polui um pouquinho. Mas, mano, não vejo problema. Vou dizer que a visibilidade dela é boa pra média. A skin é excelente. Visibilidade perfeita. Não vai te atrapalhar em nada. Agora, vamos lá dar uma olhadinha ali nas movimentações dela. Como eu disse, mano, é praticamente zero. Mas, o cabelo dela se move. Então, só bora. Essa daqui é a corrida em disparada. Cabelinho balança bastante. Bem legal. A escalada. Bem tranquilo também. E o deslize. Também aí, bem de boa. E, por último, vamos dar uma olhadinha ali na construção. Pra quem joga com construção. E é isso aqui, mano. Essas são as movimentações dela. Eu coloquei também aqui o glider, como eu falei pra vocês. É um glider bem simplesinho. É o glider ali da gente de Elite. Achei que ficou legal, apesar de tirar alguns detalhes ali em amarelo. Na minha opinião, encaixou muito bem. Vamos só tirar a mochilinha dela aqui pra gente dar uma olhada, cara. Como eu falei, eu creio que ela não tenha mais movimentações. Acho que as movimentações dela são só... Essas no cabelo mesmo. Acho que ele não fica mais fluido ali. Estando com ou sem a mochilinha. Vamos ver aqui, cara. É a mesma coisa. No ponto aí de ele levantar, né. A mesma coisa. Quando você vai pros lados aqui, ele balança um pouco. No geral, a movimentação ali é basicamente a mesma. Quanto à visibilidade, vai ficar assim bem mais limpo. É, cara. Mexe um pouco mais sim. Você pode ver aqui até quando eu ando pro lado. Ele se mexe de forma bem mais fluida. Enfim, mirando aqui agachado, também fica muito mais limpo por conta da mochila. E você vê bem mais as costas dela, né, cara. Aqui é muito bonita, mano. Essa skin ela é bonita por inteiro. Completa. É muito legal. Enfim, acho que não tem muito mais o que a gente enrolar. Vamos lá logo dar uma olhada nos combos com ela. Prontinho, manos. Voltei aqui. Dei mais um ajustezinho no microfone, cara. Agora acho que tá quase ali do jeito que eu quero deixar. Enfim. Vamos falar dos combos com ela. Cara, os combos com ela não tem muito o que variar. Como eu falei, a roupa dela é inteirinha preta. Ela tem ali alguns detalhes em prata e tal. Tipo aqui algumas pulseiras, alguns anéis. Mas a maior parte da roupa dela é nessa cor bem morta, como eu disse. Então, os combos não tem o que variar. A picareta, mochilas, tudo vai ser ali resumido nessa cor. Então, picareta. Separei aí algumas sugestões. E, cara. Eu usaria essa aqui. Gosto muito dessa picareta. Apesar de ter um detalhezinho verde ali. É onde o boneco fica com a mão. Então, você nem vai ver. Usaria aquela ali. Usaria essa aqui do ceifador. Usaria as faquinhas do Jones e Mergulhador. Que, pra mim, é uma das melhores picaretas do jogo. Então, essas são as minhas sugestões. Acho que não tem muito o que variar. Como eu falei, é bem, bem restrito a só aquela cor ali. Então, vamos agora para os combos aí de mochilinhas. Também, mesma coisa, cara. Então, começando aí pelas sombras. Eu coloquei aqui a bolsa noturna. E, cara, no geral, dá para você colocar qualquer uma delas. Menos aquela asa branca, brilhantona. Que aí vai ficar meio nada a ver. Da DC, coloquei o poleiro do Robin. Também muito bonitinho. Achei que encaixou muito legal ali nessa pegada da skin. Até uma pegada meio sobrevivente, né, cara? Algo assim. Então, acho que encaixou muito legal. Da lenda dos jogos, coloquei o fantasminha preto. Também muito lindinho aí. O fantasminha da Ikora. E da Marvel, eu coloquei as katanas do Deadpool. Agora, mochilas normais, então. Tá aí o escudo do Cavaleiro Negro. O laço da ursinha, que não pode faltar. E ficou muito legal. Mala do Coringa, também gostei bastante. Ela é prata, né, cara? Então, acho que encaixa aí muito bem também. Tem aqui a matéria escura do Voyager Sombrio. Muito bonita. Coloquei medidor do Supersônico. Mochila com adaga do Midas. E, cara, infelizmente, mano. O padrão, se você quiser, dá para usar. Mas o estilo para ela, que na minha opinião, é o Sombra. Fora isso, não vai ficar legal. Então, eu recomendo que vocês usem aí o Sombra. Que, na minha opinião, é a melhor opção. Então, coloquei também a mochila com armas do John Wick. Tem aqui a bolsa da Shani, que é das skinzinhas ali da Duna. Coloquei também a bolsa de arma da Sofia. Tem aqui o catalisador do Agente Corrupto. Coloquei o Cefas, né, mano? Que, ok, ficou legal. Como eu falei para vocês sobre o tom de preto, cara, no Cefas aqui já dá para ver um pouco. Ele é um preto mais escuro. E, como eu disse, né, mano? Essa roupa dela é um preto meio acinzentado. Coraçãozinha da Charlotte, muito bonitinho. Coloquei as estacas do Kelser. Tem aqui a mochilinha da Balenciaga também. E é aqui que eu falei para vocês a diferença, cara. Essa mochilinha da Balenciaga, ela é realmente um preto bem escuro, sabe? É um preto ali forte. Já a roupa dela não é. Então, essa é a diferença aí que eu disse para vocês. Dependendo, nenhum item preto vai ficar tão legal. Orelhudo do Darko. Coloquei também aí o Raio da Explosão do Renegado Sombra. E tem que ser no estilo sombra, senão não vai ficar legal, né, cara? Spectrum, apesar de ter um prata, não achei legal. Coloquei também a Rancorosa do Maverick. Tem aqui o Skate no seu estilo padrãozinho. O mais simples possível para encaixar com a skin. Tem aí também a Tampa de Lixo do Reaproveitado. O Arraia. A mochilinha aí do Arraia, também bem bonitinha. Coloquei aqui esse equipamento elegante do Centurião. Tem também aí a listra preta da Silenciosa. Achei ok, apesar de ter um pouquinho de dourado. A própria mochilinha dela, que é a mochila crítica. Tem aí também o pacote peludo do Lobo. E vai do seu gosto. Independente de ser ali o padrão ou o Noir, vai ficar legal. Coloquei também a Rochosa. Cara, vai poluir o seu jogo, mas eu gostei. E por último, a unidade de resposta furtiva do Reflexo Furtivo também. Bem legal. Então, essas são as minhas opções de mochilinha aí com ela, os meus combos. Como eu falei, cara, é bem, bem restrito. É difícil você diferenciar, você colocar algo legal. Tem também aqui uma que eu esqueci, cara. Que é a Shuriken de Diamante do Esterlino. Ah, até selecionei sem querer. A Shuriken de Diamante do Esterlino também fica muito bonita. Se você gosta, dá pra usar numa boa. A minha favorita foi o poleiro do Robin. Eu acho que fica algo bem sutil, discreto nas costas dela. E ao mesmo tempo combina muito bem. Então agora vamos pros combos aí com a mochilinha dela. A mochilinha não me agradou, cara, sinceramente. Mas dá pra combar aí com várias coisas. Então, começando da Sombra, eu coloquei a Monarca. E vai encaixar muito bem em qualquer uma outra. Da DC, coloquei o Batman Zero. Fica gigantão, né, cara? Porque ele é musculosão. Mas dá pra usar. Coloquei o Batman que ri e a Mulher Gato Zero. Não fica legal na Mulher Gato original. É só na Mulher Gato Zero. Da Sericones, coloquei o Neymar aí com a sua roupa preta. Fica bem legal. Da Lenda dos Jogos, coloquei o Marcus Fenix também. No estilo preto, fica legal. Da Marvel, coloquei aí o Eddie Brock. Achei ok também. Não é algo que eu usaria. E do Star Wars, coloquei o Mandaloriano e o Finn. São as melhores opções aí pra você estar usando do Star Wars. Agora, skins normais, coloquei a Sorana. Cara, o estilo dela não tem muita relevância nesse caso. Vai da sua preferência. Você pode ver aqui que em qualquer um deles fica legal. Mas o único que eu não curti foi o vermelho. Eu acho que no vermelho não encaixa tão bem assim. Coloquei aí a gente de Elite. Serve pro agente corrupto. A Bela Dona, bem legal também. Tem aqui a Michonne. E cara, todas as skins do Walking Dead vão ficar muito bonitas. Eu coloquei o Daryl também. Já vou mostrar pra vocês. O Kelser, cara. Eu curti, mas é um pouco ruim de viver aqui no lobby. Mas de qualquer forma, fica legal. Dá pra usar. Indiana Jones, também muito bonito. Coloquei aqui a Estileira do Coachella. Bem bonitinha também. Como eu falei aí, o Daryl é outra ótima opção. Dá pra usar no Rick também. Vai do seu gosto. Tem aí a Shani. Serve também na versão masculina. O Bom Doutor. Cadê? Aí, bem bonitinho também. Coloquei aqui a Sofia. Serve também pro John Wick. O Arraia, cara. Gostei. Na minha opinião, ele foi uma das mais legais. Coloquei também aqui a Assassina Ártica. Coloquei a Cavaleira. Bem bonitinha. Serve também na masculina. A Especialista em Sobrevivência. Também muito legal. Eu coloquei junto todas as skins do Salve o Mundo aqui. Mas eu vou pular elas. Porque eu vou mostrar depois no final. Julis Guerreira da Sucata. Também muito bonitinha. Agora aqui é só a skin do Salve o Mundo. Então vamos pular tudo. Tem aí também a Silenciosa. Outra ótima opção. E se você tiver só a gente duplo, também serve. Tem aqui a Vitória. Achei ok, mas sai muito do tema dela. E aqui duas em comuns. Tá aí o Major em Munição. E a Patrulheira de Assaltos. Também muito bonita. Então esses são os meus combos. É uma mochilinha bem sem graça, na minha opinião. Mas dá pra usar aí em algumas coisas. A minha favorita... Cara... Como eu falei, não é uma mochila que eu usaria. Mas a minha favorita é o Arraia. Eu gosto muito dessa skin. E ficou muito, muito bonita nas costas dele. Então vamos tirar aqui todas essas outras skins. Vamos deixar só as skins do Salve o Mundo. Que são essas aqui. Tirar essa aqui. 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 Ok. Acho que eu não esqueci de nenhuma. Eu até olhei no Google ontem pra ver se não tava faltando nenhuma. E selecionei todas. Então acho que eu não esqueci de nenhuma. Essas aqui são todos os pacotes do Salve o Mundo que a gente recebeu até o momento. Então tem aí a líder da equipe metal, que foi a primeira. Depois eu nem lembro mais qual que saiu. Mas enfim. Vou mostrar na ordem que tá aqui. Tá aí o Kevin Boa. Eu acho ele legal, cara. Gosto dele. O Lars ainda é uma das melhores pra mim. Gosto muito dessa skin. É uma das mais bonitas e detalhadas aí do Salve o Mundo. A líder da equipe metal, como eu falei. Tem aí o Loki Boa. Esse daqui é um dos mais esquisitos, cara. Quando saiu eu gostei. Mas acho ele bem esquisito. Mira Maquinista também é muito linda. Ela é bem parecida com a Penny, né? Então é bem legal. Tem a nova Nia, né, cara? Linda demais também. Perfeita. Tem o Poderoso. Bem legal. Ele já é um estilo mais robozão, né? Salve o Mundo, no geral, é isso. Não tem muito o que diferenciar. Tem o Pop Botico também, muito bonitinho. Nessa cor aí do Homem de Ferro. A Rey. Cara, a Rey é bonita também. Ela eu gosto bastante. Tem aí o Samurai da Sukata. Esse daqui, pra mim, é um dos piores. Fácil. De verdade, não gosto dele. E o Tony, que foi o último que a gente recebeu. Também é um dos melhores. Eu acho que o meu rank, cara... Em primeiro lugar, das melhores aí do Salve o Mundo Top 3. A que eu mais gosto é a Nia, cara. Vale lembrar que até o momento, né, mano? Vai sair outros pacotes e eu vou gostar de outras. Mas, enfim. Agora, nesse momento desse vídeo aqui, a mais bonita pra mim é a Nia. Ela tá ali no meu Top 1. Tá linda demais. A segunda que eu mais gosto é o Lars. Eu acho que ele também é perfeito. Ele tem tudo ali pra ser uma das melhores. Ele só não é a melhor por conta da Nia. Gosto demais dele. E na terceira posição, eu vou deixar o Tony, cara. Também gosto muito dele, tanto quanto as outras. Mas eu gosto um pouquinho mais dessas outras duas aqui. Enfim, esse é o meu Top 3. São as três skins mais lindas aí do Salve o Mundo. Então, mano, é isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Ah, vamos lá pro lobby e finalizar o vídeo. Prontinho, mano. Já tô aqui no lobby. Agora eu vou falar aí pra vocês o que eu achei desse pacote, cara. Como eu já falei ali, pra mim, esse daqui é o melhor pacote ali já feito até agora. A skin é linda demais. É muito, muito bonita. Com certeza eu vou jogar bastante com ela porque é simples, é discreta e ao mesmo tempo é linda. E pra mim, a parte mais bonita da skin ali é a cabeça dela, né, mano? O cabelo, o rosto tá muito legal. Quanto aos acessórios, a mochila não gostei. É bem normal. A picareta eu acho que é o pior item do conjunto dela. Eles poderiam ter feito qualquer outra coisa, mas essa picareta realmente não ficou legal. Além de tudo, ainda vem aí o Salve o Mundo e vem 1.500 debucks naquele mesmo preço de sempre, né? De 50 reais que é esse pacote. Eu acho que vale a pena, cara. Quanto ao Salve o Mundo, eu já saturei total. Eu nunca achei Salve o Mundo legal. Ele é um modo de jogo extremamente enjoativo, cansativo. Você vai jogar um pouco e vai cansar porque é sempre a mesma coisa. Ele tem ali, tipo, cinco variedades de missões e todas são sempre a mesma coisa. Então, vai cansar, cara. No começo ali, você pode falar, nossa, que divertido. E ainda junta que no começo é muito complicado de você entender as mecânicas pra você montar builds e montar coisas ali. Então, no começo, você vai achar, ah, legal e tal. Vai cansar porque é chato de entender, é complicado. E depois que você entender as coisas e conseguir montar a sua build, você já vai estar enjoado do jogo porque é repetitivo. Então, essa é a minha opinião sobre o Salve o Mundo. Não acho que vale a pena. Antigamente, valia sim pelos e-bucks. Apesar de ser chato, você fazia com o propósito de ganhar os e-bucks. Então, acabava valendo a pena. Mas agora, entrar ali pra jogar e me divertir, não, cara. Na minha opinião, não vai. Enfim, vale a pena, na minha opinião. Talvez o final da temporada entre em promoção. Não tenha acontecido mais. Os últimos pacotes não entraram em promoção. Então, ele fica pelo mesmo preço do início ao fim. Mas, pela skin, vale sim muito a pena. E ainda assim, você vai receber ali os e-bucks. Que, cara, se você juntar os 1.500 e-bucks e o conjunto vai dar mais que 50 reais. Então, sim, cara. Na minha opinião, vale a pena. E venha o Salve o Mundo aí de brinde. Então, mano, é basicamente isso daqui. Não tem muito mais o que enrolar. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E, por último, se você comprar aí o pacotão da Nia ou qualquer outro item na loja de itens. Tem bastante coisa aí na loja. Amanhã vem mais uma skin nova. E não apoia ninguém. Considera usar meu código, cara. O código Marcondes, como eu sempre digo. Você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal. Você me ajuda muito. Me motiva e me deixa feliz demais. Sem gastar nada a mais por isso. Então, é isso, mano. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto.